Galera, eu inventei de vir comprar um computador novo aqui E minha mãe veio junto e ela quis ir na 25 de março Do interior paulista, a gente pensou que não ia ter quase ninguém, né? Juro por Deus, tinha mais de um milhão de pessoas naquela porra Minha mãe não comprou nada e me fez ir lá Não, não, vocês não estão entendendo o tanto de gente que tinha lá Põe a foto aí que eu tirei Só de uma rua, era só uma rua Todas as ruas estavam iguais a essa foto que você está vendo agora O que você está batendo isso, moleque? Galera, primeira mão aqui, ó Novo computador da Positivo, mano Nossa senhora Novo PC aqui, ó, Positivo Quanto? Mode 3G, 10,99 Mode 3G, PC TV Tem como abrir aqui? PC TV 3D Por apenas nove mil reais Quatro gigas de RAM Isso aqui tem quantos gigas de RAM? 64 gigas de memória Mano, esse computador tem 64 gigas de RAM, velho Pelo amor de Deus, mano Que que é isso? Olha o gabinete Não, dá uma liga aqui, ó Isso aqui é louco Isso aqui é o monstro Sobe com a chave Sobe com a chave Sobe com a chave, mano Ô louco, é até ignorância isso aqui, viu, mano Olha o tanto de pente de memória Do caralho Botinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente Vou de empinadinha Cheguei a Braca, venha dançar na pisadinha Eu ia estar pelado Se liga no playlist, namor Essa é a playlist da minha mãe Chegamos aqui na avenida Jundiaí Na cidade de Jundiaí Onde eu cresci, sem lindas e tem Ó o gordinho de skate Esse aqui é o Tony Hawk Dando 900 grau Na moral, esse gordinho chupou meu pau O bagulho é louco Ali tem o bernis O lanchinho ali é tritaconto Feito com ouro ou feito com o pau O bandinho dali esfregou o hamburguinho no meu pau Vai, João É assim, ó É assim Jundiaí, Jundiaí O cara falou que meu cu era carnudo Ele não quis chupar porque ele era peludo Então Yeah, yeah Estamos aqui na cidade de Jundiaí Os cara de Mano Passou dois malucos Com óculos na moda O bandinho do longboard Chuparam minhas bolsas Vai tomar no cu, andar de skate que é a vida Longboard e o caralho chupa a minha pica Na moral, não aguento mais ver Essas plantinhas de vereador Pode crer, pode crer Você já derrubou a sua, hoje não É minha vez que eu vou derrubar Segura Agora eu vou chutar Essas plaquinhas de merda Chegou a minha vez e chuta Derrubem a sua, plaquinha pode crer Não deixe pra depois vai Manda ver O bagulho é sinistro Derruba memo Se for não ver e a dor não vai ganhar mesmo Vamos aí, Jundiaí Tamo aqui é nóis Vamos lá, vamos lá O bagulho é sinistro Derruba memo Nós tamo no veneno Qual que é dessa calça aí, jovem? A nova moda verão Vai pegar no Brasil inteiro Calças despojadas Do nada o cara chega e rasga a calça, velho Senhora, o que você achou dessa calça? Moda verão É a loura Oi? É o último Últimas tendências Últimas tendências de Paris Diretamente para Jundiaí Em região Galera, chegamos em casa aqui Depois de um rolezão em Sampa aí Sampa é foda, velho Você dá um rolê Não tem um PCzinho aí Só pra ficar de boa mesmo Só pra editar uns vidinhos Jogar uns baguinho aí Suavão, suavão PCzinho pra jogar campo minado Esparado aí, tá ligado, moleque? Tá ligado, moleque? Liga aí, ó O importante é isso aqui, ó O carnê Plaquinha de vídeo GeForce 570 Core 7 3770 Placa mãe Asus Plaquinha bagaça, hein? E aí, ó Três pentes de 8GB de memória aí 24GB de memória Baguinho dá pra fazer um estraguinho, mano Dá pra jogar um campo minado aí Dá pra editar um vidinho aí no Movie Maker, tá ligado? Segura aí que eu quero ter o prefilécio de Sabrina Vamos abrir Vamos abrir Mano, é muito da hora quando você compra um bagulho novo assim, né, mano? Você pega a chave assim, ó Ó Você vem aqui, moleque Nossa, mano Ô, compensa muito montar um pêssego, né? Ô, na moral, mano É muito louco Fala aí, João Não é uma grana que você gasta, mas fala aí Se não é uma grana que você se satisfaz, mano Dei um malzinho ainda, ó Do prints E aí, galera? Firmeza total Depois de aí montar meu PC Vocês viram aí o rolê que a gente deu em Sampa Fui até comprar lá em Sampa Lá em Pinheiros É... Já desembalei tudo Instalei Tá tudo legalzinho aqui, ó O bagulho tá bombando ali Coloquei o monitorzão aqui Que era minha TV de 32 Deixei como monitor também É... Comprei um mouse aqui Não sei se essa marca é boa, cara Tô meio por fora de marcas assim Mas é legalzinho Eu tô conseguindo jogar bem Comprei esse fone também Que eu tô usando aqui, ó Dá pra quebrar o galho Eu tenho que pagar primeiro o PC Depois eu invisto num mouse Num fone bom aí E não tem claro Mas por enquanto é esse mesmo E eu vou jogar um pouco de Counter Strike Go É... Eu tô jogando há um tempo aí Achei legalzinho assim Mas eu prefiro 1.6 Mas eu vou dar uma jogadinha aí Só pra testar a máquina aí Pra vocês Darem uma olhadinha também No CSGO Quem ainda não comprou Vale a pena comprar É legal, cara Dá pra... Dá pra se divertir bastante Eu tô meio pregão ainda No Counter Strike Fazia mais de anos Que eu não jogava Mas é isso aí A maquininha tá bombando E a edição de vídeo Tá perfeita Na hora de renderizar Vai muito rápido Pra vocês terem noção Demorava 40 minutos Pra eu renderizar Um vídeo de 5 8 minutos No meu notebook É... Com esse PC demora 1 minuto e meio 2 minutos no máximo Muito louco Aquele notebook que eu tinha Eu fiz uma rifa no bar Porque todo mundo queria Comprar ele Mas pagar em 3 vezes Então eu falei Porra, vou rifar Vendi a rifa em 7 dias O cara ganhou Pagou 15 reais no notebook Doideira, né? Mas enfim, é isso Vamos jogar um pouco de Counter Strike Algumas imagens aí Do joguinho E aí galera E aí galera Agora sim Testei meu microfone Não sei se vai ficar muito bom Aí tem um cachorro latino Aqui na rua E eu acho que vai pegar O latido desse filho da puta Vamos achar uma partida Um clássico casual Mano, vai pensando que eu sou um profissional do Counter Strike Que eu sou ruim pra caralho Agora sim Vamos comprar um desert aqui Não ir na militância do bagulho E aí todo mundo foi pra lá Foi pra cá Vou jogar aí, cara Vou pra cá Vou pra lá Vou pra cá Olha lá Opa Vou no mocozinho aqui E já tem terror aqui E já tem terror aqui E já tem terror aqui Meu Deus Toma Otário Toma Maravilhoso isso Tô AWP, malandro Agora passei automático pra Pra CT Se não gostei Tá, vou reivindicar É nóis Me deu as mortes ali Aqui foi eu Opa Pensei que era inimigo Foi mal A visão não ajuda Opa, aqui ó Suspense Muita Muita calma nessa hora Onde estará C4 Não sei onde estará C4 Vai, velho Mata meu leque, velho Que emoção gente Puta que pariu Eu tô meio perdido Como vocês viram Eu não sabia onde estava C4 Eu joguei poucas vezes aqui Então mudou algumas coisas Ali, posição, pá Só a dificuldade Pra equilibrar o time Ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Não, o cara Meteu o Chuck Norris Morreu, hein Tô na fita Tô na fita Campeonero aqui é osso, né É nóis, ó Tão vindo Vai, vai Terrorists win Puta que pariu, João Você é puro Time noob do caralho Time noob do caralho Vai chupar o canal Galera, eu joguei só um pouquinho de CS aí Eu tomei o noob ainda pra caralho Mas deu pra dar uma zoada aí Espero que vocês tenham curtido aí Se você gostou do vídeo, clica em gostei e favorita E é isso aí, cara O próximo jogo que eu vou gravar aí Aqui no meu mundo, minha vida Vai ser um aqui que me passaram Falaram que é terrível Chama Slender Falaram que é muito terror Dá medo Eu vou apagar a luz aqui Vou jogar essa porra sozinho no escuro E eu não vou, é mentira Porque falaram que dá muito medo mesmo Então eu to de boa Então é nóis, galera Até o próximo vídeo Bang